E aí galera do canal Androido M.Casado Maníacos Vamos continuar aqui com a série de Gangsta Vegas Roubo nos Ares Recuperem um dos helicópteros de Frank Da garagem da polícia Puta que merda pessoal Eu odeio fazer missão de helicóptero avião Muito difícil de controlar Mas vamos tentar, vamos lá E aí, eu preciso fazer um pouco de recopo Last noite, os feds impounded Frank's chopper For legal reasons Nada sério, não se preocupe Eu não A coisa é, há alguns elementos no chopper Que Frank preferir não entrar em suas mãos Espero que eles não tiveram a chance Para procurar a polícia O que eu procuro? A USB coisa É só no passenger's side seat Então, queria ver Does Frank know about this job? Maybe he does And maybe he doesn't The important thing to remember here Is that if you don't get back that thing You're like Dead It's stuff Anything else? That's all I? Be surprised when those little things can store A hundreds of photos Just call me when you get back from the airport Que cara afogado, simplesmente vai me matar se eu não trouxer de bloco, então vamos lá pegar um carro aqui pra ir mais rápido, lá para o aeroporto, esse cara é brincadeira mesmo Já não consigo nem controlar um carro direito, imagina um avião, olha que corta, caramba Controla um carro todo o corpo, o bom doctor está oferecendo uma recompensa de 3 mil dólares e um chefe, olha só So hit the street, keep your eyes peeled, we'll have more later if we have more later Mas eu vou conseguir, agora lá, eu vou conseguir, com certeza É rápido isso Vagá, afinal gente, parado Logo em frente aí pessoal gente Eita, cheio de polícia é legal Eita, cheio de polícia, né cara Não há tempo para procurar ele. Mas tem todo mundo. Pronto Agora vamos lá Vamos meu filho, rouba o helicóptero Deve ser até mais fácil de controlar um helicóptero Nossa pessoal, olha a visão da cidade Que louco É muito fácil pessoal de controlar, ainda bem Conseguimos escapar já Meu Que loucura Olha só a visão da cidade pessoal Que louco Vou pousar ali certinho né Vamos já descer aqui É bom que é fácil de controlar Eu já passei também Esse mapa ai também não está com nada Vou mostrar um negócio totalmente Errado Desce Vou colocar aqui certinho Aí Vou colocar aqui certinho Aí Vou colocar aqui certinho Devagarinho Pessoal Porque se não Nossa Quanta dificuldade É Não 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 Conseguimos Quar Não 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 Eu É, acho que a gente conseguiu mesmo, roubo nozares BN, recupera um dos helicópteros de frente da garagem da polícia, a gente conseguiu, é, quem gostou do vídeo aí pessoal é, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal aí, no meu canal, no nosso né, pra gente continuar na próxima gameplay, beleza pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima então, fui!